Alô Pedro Militão Dá voltinha de cavalo Se for pra ser playboy E não pega ninguém Se elas gostam de vaqueiro Eu vou ser vaqueiro também Eu vou pra vaquejada Curtindo a balada Eu vou tomar cachaça Eu vou dançar piseiro Eu vou beijar na boca Veira a mina louca Ser playboy não presta Ou vou é ser vaqueiro Eu vou pra vaquejada Curtindo a balada Eu vou tomar cachaça Eu vou dançar piseiro Eu vou beijar na boca Veira a mina louca Ser playboy não presta O bom é ser vaqueiro Me faça feliz Venda meu jaguar E compra um cavalo a ris É que as cocodinhas Tentam tudo diferente Só fala em vaquejada E toma porra de água ardente Não adianta nada Chega de importado Olha se ela tá querendo Dá voltinha de cavalo Se for pra ser playboy E não pega ninguém Se elas gostam de vaqueiro Eu vou ser vaqueiro também Eu vou pra vaquejada Curtindo a balada Eu vou tomar cachaça Eu vou dançar piseiro Eu vou beijar na boca E ver a mina louca Ser playboy não presta O bom é ser vaqueiro Eu vou pra vaquejada Curtindo a balada Eu vou tomar cachaça Eu vou dançar piseiro Eu vou beijar na boca E ver a mina louca Ser playboy não presta O bom é ser vaqueiro Olha piseiro, olha piseiro Anchor Santo Antônio Alô, barzinho, alô, barzinho M-Logues